e parlamentares para um momento que é muito importante, não só para mim pessoalmente, porque culmina numa evolução política pessoal minha, mas também um momento político de Brasil que é muito especial. Temos uma abertura, uma janela de abertura para fazermos grandes reformas. Essas reformas têm sido iniciadas com aquilo que é de impacto imediato, que é a estabilização fiscal, tem a ver com a reforma da Previdência. Temos outras reformas econômicas que serão pautadas ao longo desse ano, na questão de reforma trabalhista, ainda reforma tributária, para dar sustentação a uma mudança econômica. Mas, finalmente, nós não queremos deixar fora dessa discussão a reforma que eu julgo a mais importante. É a reforma da qual nos sempre furtamos como sociedade e como entidade de representantes políticos. Essa é a reforma política. Essa reforma política vai estabilizar o nosso modelo político. Nenhuma reforma que está sendo pautada ainda, que vai ser pautada ainda, nas comissões de finanças e tributária, são sustentáveis ao longo do tempo, se temos um modelo político estável. Então, estamos lançando aqui, a partir de hoje, uma frente parlamentar mista, que envolve, sim, parlamentares que escutaram as ruas, escutaram os movimentos ativistas que querem mais representatividade, querem mais transparência, querem, sim, que o Estado defenda e não governe e controle a população, mas, sim, defenda os interesses da população. Esses parlamentares estão comprometidos com grandes mudanças institucionais, vão se colocar na linha de frente do tiroteio político para fazer essas mudanças. Tem alguns deles presentes aqui. Tivemos um grande sucesso na coleta de assinatura. Tivemos 289 assinaturas coletadas em menos de mês. Isso é um sucesso. Isso significa que os parlamentares, sim, senadores e deputados, reconhecem que há uma necessidade popular e, sim, também institucional do Estado de fazer grandes reformas políticas. Vamos estar organizando quatro frontes importantíssimos que vão desde reforma eleitoral, rever e mudar o sistema eleitoral, reformas que têm a ver com a competência de poderes, temos a intromissão de poderes nos outros, não há uma separação nítida de poderes, precisamos ver isso com mais claridade. Temos que ter uma reforma do Estado, sim, que é muito importante entender qual é a missão do Estado e haver um processo de descentralização que vai muito além do pacto federativo que está sendo negociado com as outras comissões. E, finalmente, sim, entender que temos um problema de sistema partidário também. O sistema partidário precisa ser reformado no minuto que você recebe recursos públicos, você tem que ser gerido como uma entidade transparente, como uma entidade institucionalizada e não como um cacicado tribal, que é exatamente o modelo que temos hoje. Damos gerar o público a poucos dirigentes partidários. Isso está errado, temos que rever isso, também a missão do fundo partidário. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos os ativistas que vieram aqui de São Paulo e outros estados e ter me acompanhado e ter acompanhado aqui outros ativistas também que falam desse tema com muita claridade. Gostaria de também parabenizar aqui os parlamentares que se juntaram a mim nesse momento, porque eles também vão representar essa mudança. Eu me coloco aqui como um mero coordenador de processo e abro aqui a pauta e abro aqui o espaço para esses parlamentares e também alguns ativistas na sequência que queiram a palavra. A todos vocês que vieram aqui hoje, meu muito obrigado do fundo do coração e eu tenho certeza que vamos fazer uma grande mudança nesse Brasil. A partir do final do nosso mandato, estaremos deixando um legado aqui e todos nós aqui presentes estaremos muito orgulhosos. Muito obrigado a todos vocês. Convido aqui o Nilson Poit para falar, o Vinicius Poit para falar em nome da sua reforma. Primeiro, pessoal, uma palavra breve aqui para a gente caminhar que eu falasse aqui. A gente tem que falar, falar talvez até um pouco menos, não é, Marcelo? E a gente trabalhar mais. É assim que vai ser essa reforma política. É assim que vai ser o novo tom da política no Brasil. Então, parabenizando o Felipe, que a gente já se conhece, antes de estar aqui no Congresso Nacional, já tenho uma admiração e respeito muito de liderar o lançamento dessa frente parlamentar mista, que envolve o Senado também em prol da reforma política. Dizer que o que a gente sempre fala, e eu sempre, antes de entrar aqui, todo mundo perguntava, Vinicius, qual que é a principal reforma que precisa no Brasil? Acho que ninguém tem dúvida que é a Previdência, que é o que a gente está discutindo na CCJ. Mas para passar as reformas que a gente tem que passar no Brasil, a gente precisa reformar os políticos, reformar o jeito que se vota, reformar o jeito que se financia partido, financia a campanha. Como é que vai votar do jeito que foi feito sempre? Então, a reforma política é importantíssima para andar. Que se andar de reforma tributária e o que vai no nosso país. E, particularmente, para concluir minha fala, vou passar para os meus colegas aqui, a gente vem falando muito sobre candidatura independente, por exemplo. Por que que no Brasil, aliás, o Brasil é um dos únicos países do mundo? São pouquíssimos países que exigem terminação partidária. E aí decorrem todos os mecanismos de relação partidária, diretórios, que tem por aí. Por que que não tem liberdade? Assim como a gente defende a liberdade de você escolher a forma de financiamento do seu partido, por que você não tem liberdade? Se quiser ter uma candidatura independente, toca a ficha. Agora, se quiser se aliar a um grupo que você se identifica, você pode também. Liberdade. A gente precisa de mais liberdade no nosso país, mais liberdade na nossa política. Então, parabéns, Luiz Felipe. Conta com a gente aqui. Então, junto, vou passar então para a deputada Biaquice, para mim, suceder aqui na fala. Obrigado. Boa tarde. Quero cumprimentar os colegas aqui, deputados presentes, Luiz Felipe, especialmente, por essa iniciativa. Todos nós aqui que nos juntamos, que querem fazer uns questões, fazer parte dessa frente. E quero cumprimentar os ativistas. Ele começou cumprimentando os de São Paulo. Eu quero começar cumprimentando os de Brasília. Os ativistas do Distrito Federal. Que lutaram junto comigo, por esse momento, acampados em frente ao Congresso. Perderam dias e noites de sono, debaixo de chuva, sol. E hoje, isso aqui é a concretização de um sonho. Nós estamos começando esse sonho. E temos muito chão pela frente e muito trabalho. Eu quero dizer que eu e o Luiz Felipe, amigos há muito tempo, durante anos aqui, tivemos o nosso programa Caio na Real, em que a gente discutiu cada pedacinho dessa reforma política, não é, Felipe? Junto com o nosso querido Tom Martins. E as pessoas sempre nos acompanhavam pelo Terça Livre e davam total apoio. O povo quer essa reforma política. Nós queremos voto distrital. Nós queremos candidaturas independentes. Nós queremos acabar com um fundão, um fundo partidário. Queremos que os partidos sejam sustentados. Queremos que os partidos sejam sustentados para aquelas pessoas que o apoiem, que acreditem no partido. Chega, o contribuinte não quer pagar para o político concorrer, disputar a eleição. Então, vamos respeitar o cidadão, o contribuinte, o povo brasileiro. Essa comissão, essa frente, essa frente da reforma política, certamente será uma das mais atuantes, das mais importantes. E vocês vão estar junto conosco durante todo esse caminhar. E nós vamos ter muito que celebrar. Muita luta e também muitas vitórias. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Saudar a presença de vocês que estão aqui. Importante participação da sociedade dentro da Câmara dos Deputados. Onde estão, portanto, os representantes do povo brasileiro. Em particular, saudar o meu amigo Luiz Felipe. Que está lançando essa frente que, sem dúvida nenhuma, vai se destacar. Já está se destacando, mas vai se destacar para o trabalho que vai ser feito e liderado por ele. Como uma das frentes mais produtivas e importantes aqui no Congresso Nacional. Podem confiar. Porque eu confio no Luiz Felipe. Todos nós confiamos nele. E há tantas outras atividades e frentes parlamentares muito importantes. que não têm a liderança de alguém com a capacidade e o conhecimento que o Luiz Felipe tem para tratar dessa matéria da reforma política que é tão importante. E eu costumo dizer que a reforma política não é só uma reforma eleitoral. Porque nós estamos, infelizmente, acostumados a ver isso acontecer no Brasil. Reforma após reforma. São reformas eleitorais. São puxadinhas. Muda o tamanho da placa ali. Altera o sistema de financiamento das eleições aqui. Mas uma reforma da polis, e daí que vem a palavra política, dificilmente é tema deste parlamento. E eu fico muito feliz em ver aqui, que é a colinha aqui na minha frente, que é da frente parlamentar mista pela reforma política também, outra conquista, tem senadores junto, mista, porque tem deputados e senadores, mostrando que há quatro coordenadores previstos. O primeiro para cuidar, claro, do sistema eleitoral, porque uma reforma política inclui também a reforma eleitoral, mas não se limita a ela. Tratar de sistema político partidário, de organização do Estado e de organização dos poderes. tem que acabar esse achincalhamento institucional que nós estamos vivendo, de poder intervir e poder, e não ter respeito, que é tão necessário. É só com harmonia e independência que as coisas vão funcionar. Estou muito contente de estar junto aqui com meus colegas. Vocês viram como foi acontecendo? O Luiz Felipe veio falando aí. É o poder da liderança dele. Foram chegando os colegas sem ele saber se todo mundo ia conseguir. Nós estamos com a discussão da reforma da Previdência. pegando fogo ali e nós vamos precisar também discutir com uma reforma do Regimento Interno. Porque a sacanagem que fazem para atrasar o Brasil é inadmissível. É inadmissível. Nós aqui estamos lutando contra tudo, não contra tudo e contra todos, que a maioria está do nosso lado, mas contra uma minoria barulhenta e já vamos voltar para lá para poder garantir a aprovação dessa nova Previdência que é tão importante. Mas mais importante que isso, como disse o meu colega Vinícius Coito, para concluir, a reforma política é fundamental para que outras reformas possam andar com mais celeridade, mais justiça e mais participação social de vocês, brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Meus amigos, uma data bonita e importante de ver pessoas aqui da sociedade querendo a grande mudança que o Brasil precisa. É impossível pensar no Brasil novo se a reforma política não for concretizada. E mais do que nunca uma pessoa do gabarito do Luiz Felipe acender essa luz aí para que haja essa reforma tão importante. A reforma política com certeza carregará as outras reformas que o Brasil precisa. Como diz a Bia, é um sonho, é um sonho, mas Miguel de Cervantes fala, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado com tanta gente assim é o começo de uma realização. Parabéns, Felipe! Bom, queria uma saudação especial a cada um de vocês, ativistas, pessoas que realmente contribuíram para a mudança que nós, brasileiros, estamos vivendo nesse momento. Se não fosse uma mobilização de uma sociedade totalmente revoltada, acabei de falar agora da tribuna da Câmara, não sei se foi o antipetismo, não sei se foi a facada, não sei se foi o bolsonarismo, mas eu sei que foram uma série de brasileiros, mais de 57 milhões, revoltados, custáveis, com tudo de errado que acontecia nesse país. Então, vocês são dignos de aplausos por estarem aqui mais uma vez apoiando algo extremamente importante, porque quatro anos vão voar e eu sempre falo uma coisa, viu, Luiz, você tem aqui o meu respeito, minha consideração, um grande parlamentar, e as palavras elas podem até mentir, mas as atitudes elas falam a verdade. Aqui nós, parlamentares, está aqui o Van Raten, que lidera o Novo, acabei de falar dele ali, extremamente preparado, experiente, tem uma missão também pela frente de conduzir os seus parlamentares, assim como nós no PSL, Bia, você com a sua experiência, somos os 55, são pessoas de bem, pessoas que vieram de uma sociedade, uns talvez já tinham vivido algum processo na vida pública, alguma experiência dentro do Legislativo Municipal ou do Executivo Federal, porém todos nutritos de bons propósitos. E a reforma política era a mais importante, eu falava isso outro dia, Luiz. Nós estamos aqui discutindo lá na CCJ a admissibilidade, a primeira etapa de outras tantas que virão que vai ser uma guerra, de algo que vai se fazer bem para o brasileiro, porém uma minoria barulheta, que aqui se coloca, com medo da possível eleição da direita, do Bolsonaro, tentam barrar algo que vai gerar oportunidade, emprego para todos os brasileiros. Nós temos a prerrogativa do mandato, não podemos nos colar, não podemos nos furtar, e falam a verdade, o regimento interno é grave, é grave demais, porque ele permite essas manobras, essas fraquidagens, esses truques malditos da esquerda. E aqui nós, nós vamos estar unidos para combater, mesmo que ainda não sejamos corretos em uma maioria, porque o Centrão ainda é o ponto de equilíbrio dessa história toda entre a direita e a esquerda. Tem bons deputados no Centrão, mas eles precisam se conscientizar que se eles virem para o nosso lado, o Brasil volta a crescer. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Por que nós estamos aqui? Todos já se indagaram por que estamos aqui? Queremos a mudança! Nós estamos aqui, primeiro, porque nós queremos a mudança. Muito obrigado. Segundo, porque vocês nos colocaram aqui, porque queriam mudanças e sabiam que nós seríamos vetores dessas mudanças. Nós temos conversado aqui no plenário e nas comissões e que coisas que nos envergonham, coisas que nos entristecem. Por exemplo, nós votamos... Por favor. Muito obrigado pela atenção. Nós votamos projetos de lei de 2007, 2008, 2009, de 10 anos atrás. Será que esse é o formato de fazer política que a gente quer no Brasil? Respondam, senhorão. Não é esse o formato. Nós queremos mudar, não pelo simples fato de mudar. Nós queremos mudar porque nós queremos que o Congresso Nacional seja mais célebre. O Congresso Nacional tem que dar respostas que a sociedade está gritando. A sociedade gritou nas urnas no ano passado. E agora nós estamos aqui, e eu cumprimento o Luiz Felipe, desde o começo que nós começamos a conversar sobre isso. Nós temos que acabar com muita coisa. Temos que acabar com o uso do dinheiro público. Na verdade, é um mau uso do dinheiro público para fazer, por exemplo, as eleições com fundo partidário, com fundo partidário especial, com privilégios colocados de acordo com o sexo. Nós temos que mudar isso daí. O dinheiro público tem que ser muito mais preservado para missões realmente importantes. Nós que hoje estamos no PSL, fomos eleitos com zero reais ou muito pouco no fundo partidário. Eu recebi quatro mil reais para fazer uma eleição com 81.640 votos. E gastei na minha eleição 28.500 reais, incluídos esses quatro mil reais. Então nós não queremos o dinheiro público. Agora o PSL é o dono da maior fatia do fundo partidário. Não queremos ele. Esse dinheiro do fundo partidário tem que ir para vocês. Esse é o discurso que mais pra si o dinheiro do Brasil. O dinheiro das emendas parlamentares também não precisa ficar aqui conosco. Ele tem que ir para as prefeituras. É claro que o prefeito que não usar corretamente, ele merece o quê? Cadreia. É isso que tem que ser. Esse é o novo Brasil. Luiz Sulí e a continência é pra você. Tamo junto. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. É fazer esses camais que virem a Constituição. Boa. Muito boa tarde a todos, quero saudar aqui todos os presentes, em especial Nosso querido Luiz Felipe, ele teve essa brilhante iniciativa que na verdade vem exatamente acolher o pleito popular Nós estamos aqui sim como representantes do povo e esse é um pedido, é um apelo do povo há muito tempo Há quanto tempo nós precisamos e clamamos, clamávamos na verdade, por uma reforma política E agora, se Deus quiser, nós estamos em vias de concretizar, como a Bia muito bem disse, um sonho do povo brasileiro Eu acredito que aqui nós tenhamos uma tropa de choque que vai lutar com cada um de vocês São interesses suprapartidários, evidentemente, ou seja, são pessoas de diversos partidos Mas que estão homogêneos, ou seja, que estão juntos e o mesmo propósito O propósito de recepcionar aquilo que o povo deseja para assim fazer valer essa reforma Por isso, a necessidade da criação, pela liderança do nosso querido Luiz Felipe, dessa frente parlamentar mista pela reforma política Quero lembrar a vocês, como o Marcel muito bem já lembrou, que nós estamos na CCJ lutando pela aprovação da nova previdência Mas a nova previdência é uma das reformas que a gente precisa Mas isso não exclui as outras E uma delas é essa que está aqui, que nós vamos defender com a nossa vida Nós vamos dar o melhor, porque esse também faz parte da nossa missão, do nosso mandato Muito obrigada Luiz, pela iniciativa Agradeço a todos os presentes Viva o Brasil! Deus abençoe a todos Senhor José, boa tarde a todos É um prazer, meu querido amigo Luiz Felipe, deputado competente Que traz a essa casa um assunto importantíssimo, que é a reforma política E eu estava ouvindo o discurso do colega meu agora, que o povo que antecedeu, está na Câmara E ele falava da proeza que é o deputado de primeiro mandato aprovar um projeto Porque passam anos e anos e tem projetos aí de várias legislaturas Então nós precisamos dar celeridade a essas casas O povo precisa de uma resposta pronta desse Congresso E nós vivemos um momento oportuno, um momento diferente do Brasil Que é um sentimento de luta, de vontade, que as coisas aconteçam E essa legislatura trouxe pra nós aqui Caras novas, caras novas Pra se somar com as questões já aqui, com experiência Mas é uma pitada boa, um momento importante Então eu quero dizer, deputado Luiz Felipe, que com certeza você vai nos trazer aqui uma motivação Uma inspiração pra que nós façamos uma convocação E a sociedade de forma organizada Porque a sociedade de forma organizada, ela tem um trabalho indispensável Organização, ação e atitude e vontade de ter um Brasil melhor Para os nossos filhos, para as gerações que vêm aí Que precisam de um Brasil melhor e vai contar com a nossa esforça Parabéns, meu deputado Parabéns a todos que nós estamos aqui Viva o Brasil, o Brasil é bom Vou começar a intercalar aqui com alguns ativistas Que surgiram de vários movimentos no Brasil Começando aqui com o Renato Do ranking dos políticos Tá nos mantendo honestos Ao menos aqui eles foram pro ranking Obrigado deputado Parabéns do ranking dos políticos A gente monitora a atividade parlamentar Dos deputados e senadores E iniciativas como essas são vistas Por um esponso ódio por nós Traz mais transparência Traz mais representatividade E eu acho que mexe naquilo Que nenhum político até bem pouco tempo atrás fazia Que é diminuir o poder dos políticos Passar isso pra população Que é mexer em coisas que vai tornar ilegal Aquilo que hoje é imoral Mas é legal Então, falou-se muito aquilo que tá acontecendo na CCJ Manobras, coisas do regimento interno Tá tudo dentro da lei Mas é uma imoralidade muito grande Se a gente não mexer nisso Se a gente não alterar essas regras Eles vão continuar fazendo isso E atrasando o Brasil por muito tempo Então eu queria dar os parabéns ao deputado E a todos os outros que estão apoiando essa iniciativa O ranking tá acompanhando também E reconhecendo Pra dar um bom valor praqueles bons políticos A gente não pode só falar mal A gente tem que reconhecer as boas iniciativas E essa aqui é um grande exemplo de boa iniciativa pro Brasil Parabéns deputado, obrigado a todos Bem, quero cumprimentar aí a todas e a todos E parabenizar ao deputado Luiz Felipe O Leandro de Bragança Pela iniciativa de propor a criação Dessa frente parlamentar A reforma política É realmente uma reforma das mais importantes Para o país Nós não podemos conviver aqui dentro da casa Com mais de 20 partidos Aqui dentro dessa casa Quando nós temos apenas 3 segmentos definidos De correntes geológicas dentro do país E a reforma política Ela vem melhorar Não só as condições de decisões Dentro desta casa Mas vai moralizar a política do nosso país Portanto, Luiz Felipe Quero te parabenizar Conte aí com o nosso apoio Com a nossa participação E também cumprimentar aqui os colegas Todos que aqui estão Eu acredito que Temos que Colocar Esse item na pauta Dos trabalhos aqui da casa Para que nós possamos avançar muito E chegarmos aí A oferecer ao país Uma Reforma política Que venha Realmente Ao encontro Do desejo De todos Aqueles que militam Na política E Ao encontro Do desejo Do povo brasileiro Então, obrigado Boa tarde a todos Eu estou aqui representando o movimento Avança Brasil Nós somos um movimento De 1,6 milhões de brasileiros Dos 27 estados Do nosso país Que dizemos sim Para revolucionar A nossa reforma política Eu queria agradecer imensamente Em nome de todos Do movimento Ao nosso deputado Luiz Felipe Pela iniciativa E para concluir Eu queria deixar muito bem claro Hoje é o dia Que nós matamos O dragão O dia 23 de abril É o dia que São Jorge O dia 23 de abril E para a organização Do estado republicano Esse sotaque É de peruana Mas só naturalizar a brasileira E vou ter com confiança Em nosso presidente Bolsonaro Que veio nos iluminar Boa tarde a todos Esse é Um momento emblemático Em que retomamos O tema Não apenas da reforma Mas da modernização Dos temas A reforma política Não é apenas A mais importante Ela é a mãe De todas as reformas É o desenho Do nosso sistema político Que comandará A modernização Do estado brasileiro Para que a nossa República Tão aguardada Desde 1889 Que foi lá Anunciada E ainda é esperada Ela realmente Se efetive A nossa república A nossa república No seu desenho Atual Ela está De cabeça Para baixo Nós temos De colocá-la De cabeça Para cima Para que Os titulares Da soberania Política Que é o povo brasileiro Que são os contribuintes Aqueles que pagam A conta do estado Que possam efetivamente Acompanhar E mesmo Controlar Os seus mandatários Sejam De legislatura Sejam De executivo Muito obrigado Boa tarde a todos Eu sou Antônio Quanto hoje Eu vim lá do Pará Lá do estado do Pará Lá do norte do Brasil Eu represento O movimento Pela criação De municípios No Brasil Saibam senhores Que há 23 anos A gente não consegue Criar um município No Brasil Desde 1993 Quando se parou Aquilo que se chamava A farra Na criação De municípios Onde se criou No Brasil Municípios Com menos De mil habitantes Hoje nós temos Tramitando na Câmara De Deputados Um projeto de lei Que estabelece O princípio O risco De criação Que nós temos Para vocês terem uma ideia Se prevalecesse Antes Os princípios Que estão Neste projeto De lei Nós não teríamos Hoje Dos 5.570 Nós não teríamos Menos 3.052 Municípios Essa é A verdadeira Essa é A verdadeira Justiça E hoje Nós lutamos Para criar municípios E ficamos Muito satisfeitos Deputado Luiz Felipe Com a criação Dessa frente Pela reforma política É uma reforma política De seriedade E eu gostaria Deputado Luiz Pedir uma coisa Que esta frente Parlamentar Não seja Como muitas frentes Que são criadas Nesta casa Que só tem A visibilidade No dia da sua Criação Que depois desaparece Que a gente não ouve Mais falar É por isso Que eu tenho confiança Eu fico muito confiante Nessa atitude Neste movimento Que está se instalando Hoje 23 habitantes Já morei em municípios De 23 habitantes Já morei em municípios De 100 habitantes Só que não era aqui no Brasil Eu sei exatamente Como fazer funcionar Pequenos municípios Pequenas interações Munícipes E como os que elas Se engajam Transformam E criam o poder público Naturalmente Sem que seja Legislado Do poder central Então Pode contar comigo Com essa missão Não é uma promessa De acompanhar É uma promessa De mandato Boa tarde a todos Deputada Aline Do PSL Paraná Me prestigiar Meu grande amigo Deputado Luiz Felipe E dizer ao povo brasileiro Que nós elegemos Nosso presidente Bolsonaro Para acreditar Pela esperança De um novo país Esse país Que precisa ser passado A limpo Esse país Que precisa De inúmeras reformas Estamos discutindo A reforma Prefidenciária Está iniciando A discussão Da reforma tributária Estamos iniciando A nossa frente Da reforma política Mas nós também Precisamos pensar Num país Com reforma moral Nós vemos Comissões Que não andam Por falta De interesse Político Nós temos Que parar De discutir Ideologias Bandeiras Políticas Interesses Próprios Discussão Sobre o umbigo E pensar No povo brasileiro É por isso Deputado Luiz Felipe Que eu estou aqui A sua disposição Porque eu acredito Nesse país Eu acredito Na política E é por isso Que lutei Durante 18 anos Para ter O direito De estar aqui Representando O povo Dos campos gerais Do estado do Paraná Representando A professora A mulher A mãe O cidadão honesto Desse país Precisamos De mudança E precisamos De coragem Para mudar E pedimos Ao povo brasileiro Confie Vocês deram Uma caneta Agora Deem o papel E deixem Que os seus representantes Façam a tarefa De casa E mudem Esse país Para melhor Boa sorte Um bom trabalho A esse congresso Boa tarde a todos Eu sou Eduard Pinheiro E falo em nome Do movimento Acorda Brasil As minhas opiniões Aqui Elas vêm Das ruas Representando O nosso movimento Mas tenho certeza Que tem também Sintonia Com todos os demais Movimentos Que ganharam corpo Principalmente Nos anos ali De 2014 E 2015 Mas que muitos De nós Que estamos aqui Hoje E aí também Com vocês Começamos muito mais cedo Em 2009 Em 2011 Já preocupados Em parte Com a corrupção Dos maus Caminhos Que a política Brasileira Estava tomando Mas também Com preocupação No conteúdo Dessa reforma Que o Instituto Traz hoje Aqui para nós Já desde aquela época Nós falávamos isso Que para um grupo Como o nosso Ou eu Que participei De todas as manifestações Desde então Cada conteúdo Dessa reforma Política Nós já vimos Das ruas Cartazes Comentários Dos microfones Dos caminhões Então o que Essa reforma Está trazendo agora São os senhos Da sociedade São os senhos Da população E que tem Com toda certeza A apoio De todos os brasileiros Então temos que Transformar agora Essa comissão Em um grande Apoio parlamentar Porque sabemos Que uma minoria Como está causando Barulho ali na reforma Da previdência Também vai causar Aqui Mas ela não Representa a maioria E não vai representar Aqui no Congresso Essa minoria Grita Chora Gosta de chupeta E mamadeira Nas ruas É pior Nas ruas Eles partem Para a violência Nós sabemos Muito bem como é isso Então nós precisamos Que tudo isso Esteja divulgado E que a imprensa Também esteja Do nosso lado Porque desse lado Aqui Tem muita sinceridade E muita vontade De melhorar o país E para todos nós Que conhecemos o Luiz Felipe Também nas ruas Nós estamos Muito confortáveis De essa reforma Estar sob liderança dele Essa é uma pessoa Que nós podemos confiar E tenho certeza De que fará Um grande trabalho Aqui no Brasil Boa tarde Gente Sou Doutor Henrique Os Aze Do TV de São Paulo Vim aqui porque Eu queria parabenizar E prestigiar Principalmente Essa que Eu acredito Que seja Se não a principal Frente parlamentar Da Câmara Uma das Talbo 3 Pelo menos A gente está acostumado A ouvir falar Que a reforma política É a mãe das reformas E é verdade A gente tem que continuar Por mais que ele se transforme Em piedade Nós precisamos insistir Que a reforma política É absolutamente central E essencial Para que a gente consiga Fazer nosso país Crescer Em outro patamar E se desenvolver De uma forma diferente Nosso sistema político Está gerando crises Há mais de 130 anos A gente adotou O presidencialismo Arcaico O presidencialismo Que se inspira Em um sistema Do século XVIII Não fizemos A despeito Das seis Constituições Republicanas Que nós tivemos Não fizemos Reformas políticas Sérias No nosso sistema De governo Enquanto outros países Do lado afora Se modernizaram Em muito Então é urgente A gente repensar O nosso sistema De governo Ser pela Seja de Estado Da chefe de governo Fazer um regime Em que o governo Tem uma responsabilidade Política Perante a Câmara Para a gente permitir Uma maior governabilidade Precisamos repensar O nosso sistema eleitoral Que faz com que os partidos Se multipliquem E perguem a sua identidade Dificultam o processo político Enfim, nós precisamos Fazer aquilo que o país Já fizeram Há muitas décadas E está andando certo Não é inventar a roda É adaptar Para a nossa realidade Fazer uma reforma prudente Uma reforma aos poucos E eu também não vou Reforço as palavras Com a dita Antes de mim Eu sinto muito feliz E confortável Que o Luiz Ninho Tenha tomado a frente disso Porque além de ter Uma entrada nas ruas Ele tem conhecimento técnico E a prudência Para tocar essa reforma Então muito obrigado Contem bravo Juntamente tudo Com o meu mandato Com tudo que eu puder ajudar Para a gente tocar Essa reforma política E com todos No nosso país Obrigado Obrigado Boa tarde a todos Boa tarde a todos Estou aqui representando O que vem para a rua O que vem para a rua Eu vou estar junto Em todas as causas Para o bem do Brasil Nós estamos todos De mandato Pacificamente A nossa luta Já vem De muitos anos De 2013 De 2013 2014 Como falou o mundo Iberapim Então nós vamos Continuar Porque nós não vamos Desistir do nosso Brasil E saindo daqui hoje Eu garanto para vocês Que eu saio muito mais feliz Do que eu creio E com muito mais esperança Com esse grupo Que nós estamos aqui Presenciando Obrigada Boa tarde a todos Senhores Vou falar em nome Do Avança Brasil Mas me sinto Muito tranquilo Em falar em nome De outros movimentos Parque Silva Também Como nas ruas Como acorda Como vem para a rua Enfim Mas falo mesmo Em nome do povo É emocionante Estar aqui A emoção Você não tem noção Porque Era impossível Pensar em frente Para a metamista Pela reforma política Com os políticos Que nós tínhamos No passado A gente já pode sonhar Ter coragem de falar Na sua casa Você tem que ter coragem De falar Porque uma reforma política É o que a gente precisa Para mudar o país Devia ser a primeira A gente está com uma emergência A reforma da Previdência Mas nós não vamos conseguir Reformar o Brasil Nós não vamos conseguir Reformar o cidadão brasileiro Se a gente não quiser Uma reforma política Porque as engrenagens Foram feitas Para não dar certo Os regulamentos foram feitos Para não dar certo Eu estou cansado Cansado de ver Pilares da República Poderem se proclamarem Independentes Não são Nós temos Nós temos um presidente De uma dessas casas Que compõe o Congresso Nacional Que desistiu De fazer uma viagem Me falaram hoje Que eu ia cobrar ele Com algum A convite de um juiz Que se disse o prelo Com outros parlamentares Isso é uma vergonha Isso se chama Tráfico de influência Tivemos um episódio agora De dois juízes Que voltaram no século passado Para falar de forma inquisitora Como se fosse um poder inquisitor E querer investigar Querer julgar Querer censurar A reforma que trata disso É a reforma do Estado Não é só a reforma eleitoral Que vai haver Paper track Ninguém falando aí de Branquinho também Rosinha também Falando aí de Votar o voto impresso Quando a gente tem Certificação digital Por exemplo Que é o Instituto Das Chaves Públicas Aqui da Previdência Quer dizer A gente tem tecnologia Mas a gente não tem Contagem política A reforma trata disso A reforma trata de recall As ideias do Luiz Felipe Foram debatidas Com vários parlamentares Que tiveram aqui Que antes de parlamentares Estavam nas ruas Então é com esse espírito Que o Avança Brasil Que o Acorda Brasil Que outros movimentos Se juntaram Para a gente fazer Para a gente fazer A frente parlamentar Mista Não ser mista Só de parlamentares Mas eles lembrarem Que por trás deles Eles têm Uma data Uma vida toda Não só política De modificar o país Então o Luiz Felipe É com muita honra Com muita emoção Parabéns O povo brasileiro Precisa de hoje Vamos em frente Vamos em frente Mas a gente vai mandar A gente escalar Não vai escalar Olá, doutor Meu nome é Esté E eu sou do Brasil Quer dizer que Reforma política Não é uma opção É uma real necessidade No seu clássico livro Antena da Pouco O Roberto já dizia O Poder Constitucional de 1988 Adotou o presidencialismo Seguido de parlamentarismo Com o múltiplo Partidarismo Disfuncional Nós precisamos ver E ver essa situação O movimento do Rio Brasil Todos Muitos Estão aqui Defende o voto impresso O voto Enfim O voto impresso Candidaturas Abusas E outras Deputado Luiz Felipe E todos os deputados da frente Conto com o nosso apoio Estaremos aqui para apoiá-los E para cobrar Bons resultados Muito obrigado Deputado Luiz Felipe Dom Luiz Felipe Príncipe O círculo monárquico brasileiro E o movimento Brasília Capital do Iberio Apoiam a iniciativa Do senhor E de todos os parlamentares Que estão Nos seus trabalhos E nos coordenados Pelo senhor Para que se reviva Com essa atitude O heroico brasileiro Que então O príncipe regente Dom Pedro Encarnou Em classificar Em libertar O nosso país Para que a gente Pudesse chegar E alcançar A potência Que nós somos E que ainda seremos Parabéns Príncipe Dom Luiz Felipe Conte com o nosso apoio Lindo o Brasil E hábio o império Obrigado Boa tarde a todos Meu nome é Joaquim Gomes Eu sou do movimento Avança Brasil Eu queria agradecer A presença De todos os ativistas Aqui em Belo Horizonte Estados E os amigos Aqui de Brasília Que estão fazendo As suas lives A gente sente falta Aqui da grande mídia Num momento Tão importante Desse Se tratando Da reforma política O ponto que o Brasil Precisa tanto Eu tenho certeza Que cada um Que está assistindo aqui Vai compartilhar Porque a grande maioria Da população Precisa saber disso Fala-se muito Aqui também Sobre a questão Das candidaturas Independentes Eu queria só Lembrar as pessoas E muitas pessoas Que não sabem Ainda que a candidatura Independente Ela já existe O Brasil é signatário Do pacto De São José Da Costa Rica Esse pacto Ele trouxe A famigerada Audiência de custódia Aquele que está Soltando muito Contido E trouxe também A candidatura Independente Por que funcionou Para a audiência De custódia E não funcionou Para a candidatura Independente Pelo desconhecimento E principalmente Pela ação Do superior Tribunal Eleitoral É só para lembrar Que nós precisamos Muito Além Do voto Impresso Que nós precisamos Da materialidade Do voto Para A naturação Dessas urnas E tirais De nos elanquiletórios Ok gente? Era esse o meu recado Boa tarde Obrigado a todos Muito bem amigos Olha, muito obrigado Mais uma vez Pela presença O próximo passo Agora Nós estaremos Nos reunindo Convocando Todos os parlamentares E também Ativistas Para as reuniões Na semana que vem Nós estamos Organizando Essa frente parlamentar Como se fosse Uma comissão Parlamentar Uma comissão Como tal qual Ela existe aqui Para outros temas Essa organização Esse empenho De todo o meu mandato Que não acontecer Muito do que a gente Quer ver Realizar Não se realiza Tudo é em função De processo Tudo é em função De organização O foco está No processo E naquilo que de fato Gera os resultados Eu sempre tenho Criticado aqui Alguns Dos meus pares Não por maldade Mas sim por Talvez Falta de foco Sendo que há uma mudança No seu momento político Entrando para um momento político novo Acho que fazer discurso Em tribuna Fazer belos combates Nas comissões Que isso vai avançar o Brasil Isso não avança o Brasil O que avança o Brasil São as novas leis As novas reformas Que tem que ser Faltadas e votadas É por aí Que tem que começar O ativismo Foco 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 Nessas novas leis A serem criadas Senhoras e senhores Muito obrigado Mais uma vez Por ter participado Ficou muito honrado Com vocês hoje aqui Muito obrigado Boa alegria E esse dia Obrigado Vamos a ver